Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender como mapear a bola estrela, a bola que nós criamos em um tutorial anterior que já está lá no nosso site e também disponível no canal do Youtube e se você quiser acessar esse link do tutorial da bola, você pode acessá-lo aqui abaixo nos comentários Antes de mais nada, eu já vou pedir para vocês aí que estão acompanhando o nosso site já deixem um joinha aí logo abaixo no vídeo, bem simples, bem rapidinho, um segundo e também se inscrevam no nosso canal, que assim você vai receber todas as novidades inclusive nós temos muitas novidades para esse mês, ok? Então continuando aqui o nosso tutorial, hoje nós vamos aprender como mapear essa bola como distribuir um mapa, como texturizar esse modelo, que é um modelo por si só bastante complexo eu vou passar para vocês uma técnica bastante importante sobre mapeamento porém antes eu gostaria de explicar um pouquinho sobre mapa mapa pessoal, para quem não entende, para quem está começando agora no 3D Max eu já expliquei isso algumas vezes em outros tutoriais o mapeamento nada mais é do que a distribuição da malha através de um mapa quando nós falamos sobre mapa, nós lembramos do próprio mapa mundi, o mapa mundial e esse mapa ele exibe através das localizações geográficas latitude e longitude, onde estão determinados pontos no caso do 3D é a mesma coisa o que nós fazemos é abrir a malha de um objeto deixamos essa malha chapada em 2D e através dessa malha nós criamos um mapa para poder dizer que tal local vai ter uma textura cor de rosa tal local vai ter uma textura verde e assim por diante então o mapeamento nada mais é do que isso abrir a malha de um objeto de uma forma 2D e através dessa abertura de malha nós pintamos e retornamos essa textura, retornamos essa coloração para o nosso objeto então hoje nós vamos aprender a abrir essa malha dessa bola que é uma malha bastante complexa e para a gente começar nós vamos entender um pouco sobre o mapeamento através de fragmentos o que nós entendemos pelo mapeamento dessa bola vocês vão perceber que ela é uma bola bastante complexa nós percebemos aqui que os detalhes desse objeto são muitos então para a gente poder modelar esse objeto de uma forma mais simples seria complicado então veja que se eu abrir o mapeamento através do Unwarp UVW que está dentro do modificador Modify List então vamos abrir aqui Unwarp UVW vou clicar em Open UV Editor temos aqui o nosso editor do nosso mapeamento e o nosso mapa está totalmente embolado vocês vão perceber aí que está totalmente errado se eu aplicar uma textura nesse momento o que vai acontecer? eu vou ter uma deformação da textura porque a textura ela vai encontrar dentro dessa área aqui vocês estão vendo essa área quadrada então a imagem ela vai entrar dentro dessa área preenchendo o mapa da bola o que vier por fora aqui nós chamamos de Tiling que serão as emendas da textura as continuações da textura que na verdade é ela mesmo replicada então inicialmente nós temos a bola aqui eu vou aplicar um mapeamento simples dessa bola vamos abrir aqui o nosso material Editor vou clicar aqui nesse material nesse primeiro material vamos carregar aqui o Checker vou colocar o Tiling 10 e 10 aplicamos a nossa bola e visualizamos notem que a bola está com deformações então o xadrez ele fica todo torto nessa parte ele estica isso não pode acontecer no mapeamento em alguns momentos nós temos aqui uma distorção total do nosso mapeamento então isso não pode ocorrer em nenhum objeto 3D então para a gente poder corrigir isso nós vamos aprender a mapear essa bola aqui de uma maneira bem simples, bem tranquila que é o mapeamento através de fragmentos então eu vou tirar esse brilho aqui primeiro e vamos separar os fragmentos dessa bola para mim poder fragmentar essa bola nós temos que selecionar determinadas partes dela então eu vou começar aqui selecionando as nossas estrelas o primeiro passo a se fazer é selecionar esse pontinho bem no centro da estrela selecionei somente esse pontinho único aqui agora eu vou converter essa seleção desse ponto em polígono então eu vou pressionar o botão Ctrl, Poligon então selecionamos aí transformamos a seleção em seleção de polígonos agora eu tenho que fazer o mesmo resultado em todas as outras estrelas mas isso seria bastante trabalhoso porque para selecionar todas essas estrelas nós temos aqui várias estrelas na nossa cena então para isso nós vamos utilizar o nosso painel do Graphite Modeling eu vou abrir o painel aqui do Graphite Modeling nós vamos selecionar a aba Modeling temos a aba Modeling, Freeform, Selection então em Modeling vamos abrir aqui Modify Selection e clicar aqui em Similar ele vai selecionar partes similares partes iguais a essa seleção e pronto, já selecionamos todas as partes centrais das estrelas agora vamos expandir a nossa seleção através do botão Ground vou clicar aqui várias vezes até que todas as estrelas estejam selecionadas em volta então vejam aí que todas as estrelas da bola foram selecionadas certo? o próximo passo agora é destacar essas estrelas então vamos dar aqui um Detach eu vou falar aqui, vou colocar o nome de estrelas coloquei o nome de estrelas, ok agora o próximo elemento é esse elemento central vamos separar aqui para poder entender melhor esse elemento central que será o nosso escudo só que para poder retirar esse escudo aqui nós temos que tirar essa pequena parte aqui que é o vão entre os escudos nós vamos chamar de escudos e as estrelas então selecionamos todas as bordas do nosso objeto vou converter essa borda em polígono Ctrl Polygon e agora vamos dar um Detach vou chamar de bordas perfeito o último passo aqui já temos os nossos escudos eu vou chamar de escudos porque esse objeto se assemelha a um escudo então vamos colocar aqui como escudo certo? a partir desse momento eu posso mapear individualmente essas partes e depois juntá-las novamente em um único objeto então vamos começar por esses escudos aqui vou clicar aqui em Unwarp UVW vou fechar o meu Graphite Unwarp UVW clicamos em Open UV Editor e agora nós temos aqui o nosso mapeamento que ainda está complexo eu vou colocá-lo aqui do lado vamos deixá-lo aqui um pouco afastado e agora o recurso é o seguinte selecionamos através do nosso painel da nossa Viewport selecionamos os polígonos só que eu quero selecionar todo esse escudo então vou clicar aqui vou marcar essa seleção Select by Elements e vamos selecionar um elemento de cada vez selecionei o elemento eu posso vir aqui na opção Peel que é o nosso menu Peel vou clicar em Pelt Map em Pelt Map vou clicar aqui em Start Pelt e vejam que ele abriu a malha desse mapeamento somente dessa área aqui agora em Relax vamos clicar em Settings e eu vou deixar aqui essa caixinha sempre aberta então vou marcar a opção aqui Relax by Polygon Angles Interações eu vou deixar em 1 e Stretch em 0,001 e aqui nós podemos dar o nosso primeiro Relax vejam que esse primeiro escudo foi mapeado perfeitamente clicamos em Comet para poder confirmar certo? o primeiro escudo está mapeado e agora eu vou fazer o mesmo resultado com os outros escudos vejam como vai ficar dinâmico agora vou abrir aqui o meu Pelt que é o Pelt Map vou clicar em Start Pelt Start Relax então clicamos mais uma vez em Comet e vou fazer o mesmo resultado com os outros se vocês repararem bem o Relax ele acaba distorcendo o objeto aquele Relax que nós usamos no Pelt então eu posso manter essa caixinha aberta e aplicar o Relax através dessa caixinha então vou deixar ela aberta aqui vamos lá mais uma vez selecionar o próximo objeto vamos dar um Pelt Relax se eu ver aqui em Settings ela tem que acompanhar esses Settings aqui vamos dar um Grid Start Relax Start Relax OK Comet mesmo procedimento agora eu vou repetir em todo o meu objeto então vejam aí que selecionei mais um vamos dar um Pelt Relax e vou fazer o procedimento agora eu vou repetindo em todos os objetos muito bem como vocês podem perceber já concluímos aí o mapeamento desses escudos porém agora eu tenho que organizar esses escudos dentro da minha área de renderização então notem que eles estão fora dessa área de renderização e nós temos que recolocá-los aqui dentro então nós vamos utilizar aqui um recurso muito importante do 3D Max que é o Arrange Elements para poder juntar esses objetos de forma proporcional aqui dentro então vamos dar aqui um Pack Custom e os objetos vão todos aqui para dentro o próximo passo é encaixar esses objetos então deixa eu colocar aqui organizar esses objetos vamos marcar aqui a opção de Rotate para rotacionar esses objetos aqui dentro da nossa cena e agora eu vou caçar aqui algum modo de encaixá-los vejam que aqui nós já temos um modo desses objetos que já foi realocado então vamos selecionar alguns objetos aqui e rotacioná-los na cena então vou selecionar esse por exemplo vou rotacionar esses dois aqui vou girar mais dois também vou deixar todos para o mesmo lado então vejam aí que selecionamos três e assim o nosso mapeamento está completo porém agora para nós economizarmos tempo nós vamos colocar um mapeamento sobre o outro sendo assim nós vamos pintar um objeto e todos os outros objetos vão receber a mesma textura então vamos começar aqui pelos mapeamentos superiores eu vou descer um pouco aqui tá vejam aí que eu vou deixar bem em cima e notem que não vai funcionar exatamente para todos mas mesmo assim vamos tentar aqui com esses primeiros então vamos tentar aqui mais uma vez ok vejam que não funcionou perfeitamente então vou dar um flip na vertical agora o flip na vertical entrou perfeitamente aqui então mais uma vez mais um flip e encaixamos aqui o nosso objeto certo vou tirar essa seleção vou descer esse aqui mais um pouquinho está faltando descer um pouco mais não precisa ficar 100% exato mas é importante tentar pelo menos aproximar para não ficar muito fora do padrão aqui vejam que temos o nosso mapeamento aqui vou girar mais um pouco perfeito agora eu vou fazer o mesmo resultado aqui com os outros mapeamentos você se recorda que nós já criamos aqui uma uma espécie de seleção certo eu vou fazer aqui o mesmo resultado vamos descer aqui vamos aproximar aqui os mapas vejam que um deu certo mas o outro não então vamos girar somente um ok vamos girar mais uma vez e finalmente giramos mais uma vez ainda falta mais um agora sim devemos rotacionar aqui para poder encaixá-lo melhor vou rotacionar um pouco e vamos encaixar aqui um mapa sobre o outro como vocês podem perceber nós temos aqui uma variação entre os mapas uma variação pequena mas essa variação não interfere no nosso resultado o que nós vamos fazer aqui agora é só rotacionar esse objeto vou tentar deixá-lo aqui padronizado deixar mais ou menos nesse tamanho não precisa ter muita perfeição nesse momento e podemos sair do nosso mapeamento ok nosso primeiro objeto já foi mapeado nosso segundo objeto não requer mapeamento vou mostrar para vocês ele está aberto aqui eu posso simplesmente selecioná-lo e dar um planar mas ele não requer mapeamento por que? porque ele é um objeto que vai receber uma cor sólida ele não vai receber uma imagem então a distorção nele não importa não tem problema podemos deixar da forma que está e agora o nosso terceiro e último objeto a estrela então vamos abrir esse objeto unwarp e o vw e eu vou executar os mesmos passos exatamente igual eu fiz lá no escudo então vou abrir aqui o open uv editor vamos selecionar os nossos objetos através do elemento vou tirá-los aqui para fora para poder facilitar um pouco as coisas e agora sim selecionei a primeira estrela vou lá em pelt start pelt em relax vou dar aqui um by polygon angle interação em 1 e stretch em 0,001 vamos dar aqui um start relax stop e apply damos um commit mais uma vez selecionamos a próxima estrela e executamos aqui o mesmo passo certo vou selecionar a próxima estrela e assim por diante até concluir todas as estrelas notem que se eu selecionar por aqui ela não vai funcionar porque ela vai selecionar todas as estrelas então agora eu tenho que fazer diretamente na viewport então tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento mas funciona perfeitamente como vocês podem ver vou tentando achar as estrelas primeiro e vamos criando o mapeamento de uma por uma perfeito nosso mapeamento foi concluído nós já podemos ver aqui que as estrelas foram adicionadas a nossa cena e agora vamos refazer o mesmo passo que utilizamos anteriormente como fizemos lá no escudo então vou dar aqui um pack nessas estrelas vou habilitar também a rotação para que elas fiquem em uma rotação próxima e agora vamos posicionar essas estrelas então primeiro o que eu tenho que fazer aqui é virar algumas estrelas aqui já está na posição certa vamos virar aqui para cima ok mesmo posicionamento aqui nós vamos virar a estrela para cima e depois para horizontal aqui acredito que não vai funcionar muito bem mas vamos tentar mesmo assim aqui para cima ok agora vamos começar a encaixar essas estrelas aqui vamos ver quais que vão entrar então vejam que a estrela já é um pouco mais dramática nesse ponto nós vamos ter que fazer isso uma por uma então posicionei a estrela vou rotacionar aqui até que ela se encaixe perfeitamente a essa outra abaixo rotacionei agora posiciono e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri